Olha quantos cabos tem aqui. Tem um sabonete embaixo, entendeu? Então, tipo, na hora, assim, começar a juntar, tem que lembrar que tem um donut, assim. É, na hora de virar, tem que levantar, arrancar o disquinho, que aí ele roda. Tem uma tábuazinha. Tem um lance parecido com isso daqui, isso aqui, ó. Que é a trava, tem um em cada roda, assim. A gente levanta e põe a roda. É só levantar no braço e puxar pra mão. Aqui, ó, olha nesse aqui. Já vi. Viu? De copinho. Acabou que chega aqui, ó. Eu já tava achando que era... Esse jascores aqui é deluxe, hein, cara? É da Yamaha. E das cores da Yamaha, cê já viram? É da Yamaha e tem um segredo, cara. Ah, um segredo. Mas vocês não contavam com essa, hein, velho? O Rude TV cagueta pra vocês, meus caras. E a saleta aqui, ó. Você sacou? Ele comprou esse Vox só porque tem essa canaleta aí. E mostra que é chinesa, chinesa. É chinesa, ele não é americano. Os caras vieram dos Estados Unidos com esse atleta aqui, ó. Os temas dos caras já tão em pé. Daqui a pouco os caras já vão passar o som. O que é que é o mesmo? O que é o mesmo? Tá bom. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí